Malta, é só para avisar antes de começar o vídeo que vou estar na loja da Global Data no Porto dia 30 de Outubro, terça-feira, pelas 18 horas. Pessoal do Porto, apareçam lá. Ora boas, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, daqui é o Pedro Team 23 e nós hoje, como vocês podem ver pelo título, vamos a um pack opening no modo Halloween. Temos aí cartas especiais, Ultimate Scream, cartas laranjas espetaculares, meus amigos, quem me dera ter uma e nós hoje vamos tentar a nossa sorte. Eu coloquei no meu Instagram um story a dizer para vocês mandarem-me ideias, formas para eu abrir packs. Portanto, se ainda não me seguem no Instagram, sigam-me, Pedro Team 23, está o link na descrição. E é assim, se vocês quiserem mais este tipo de vídeos, eu trago. E, malta, vamos ver se as vossas formas de abrir packs dão sorte ou não. Malta, nós vamos abrir, então, packs de 350 FIFA Points e 1000 FIFA Points. Vamos lá, então. Vamos ver o primeiro desafio. Começamos, então, com o típico Nose Pack. Muita gente disse, Pedro, abre com o nariz, abre com o nariz e vamos, então, tentar a nossa sorte, meus amigos. Bora lá, ok? Carta Scream, por favor. Bora lá, eu acredito. Eu acredito que venha aí uma carta de Halloween. Eu acredito, malta. Vamos a isso. Abriu os placares. É espanhol. Medio centro. Atlético de Madrid. Quem é o Saúl 85? Saúl 85. Ok, ok. É assim. Não é mau para começar. Não é mau, não é mau. Também calhou aqui o Faiza. Para a velenca. Ok, ok. Pronto. Podia ter sido melhor, como é óbvio. Mas pronto. Já não é mau. Já não é mau que o Saúl vá-lo umas coins. Abrir um pack de costas. Ok. Gostei da ideia. Então, é assim. Eu vou ter de colocar os fones para ouvir o que estou a fazer no menu. Ok. Vou então virar-me de costas. Ok. Vamos lá então. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Malta. Oh my God. Vamos ver se isto vai dar resultado. Bora lá então. Ok. Bom. Vai abrir. Vai abrir. Mas eu não estou a vir o pack a abrir. O que é que eu fiz? Esperem lá, Malta. Esperem lá. Esperem lá que isto não estava nos planos. Epa. Bora lá, Malta. Oh my God. Está a abrir. Abriu. É placar. Oh. Oh. A música. Boa noite. Boa noite. Boa noite. 86. Oitenta e seis. Yeah. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Quando eu ouvi a música. Meus amigos. Meus amigos. Meus amigos. Boa noite. 86 de avaral. Quanto é que este menino vale? Menino não. Senhor. Ok. 30 mil coins por aí. Ok. Ok. Nada mal. Nada mal. Oitenta e seis de avaral. Espetacular. Espetacular. Muita gente disse. Abra o pack com o pé do dedo. O pé do dedo grande. Não. Muita gente disse. Foi para eu abrir com o dedo grande do pé. Ou mindinho. Portanto. Vamos usar o dedo grande. Ok. Senão eu estou lixado. Já está aqui o meu pé descalço. Vamos então malta abrir. Este pack com o dedo do pé. Bora lá. 350. FIFA points. Vamos a 10 para baixo. Vamos a isso meu amigo. E agora assim para cima. E agora sim. Meus amigos. Por favor. É agora uma carta scream. Foi com o pé. É uma carta scream. Não é. Nem abre os placares. Oh. Oitenta e um de avaral. Ok. 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 Bom. Olha o David Neres. Ok. Nada mau. Este rapaz. Nada mau. Bom. Podia ter sido melhor. Vamos ao próximo desafio. Eu admito que gostei muito deste desafio. Abrir com a minha placa dos 100 mil. O pack. Muita gente mandou esta mensagem também. Por incrível que pareça. E sabem malta. Eu guardo este objeto. Este objeto que para mim. Era o meu sonho ter. E consegui graças a vocês. E guardo isto com muito carinho mesmo. Com muito carinho. Guardo lá aqui dentro. Porém. Estou a pensar em mudar o meu cenário ali atrás. Agora fugindo um bocadinho ao assunto do pack opening. Tivem ideias para eu dar assim um novo aspecto aqui ao meu cenário. Ok. Digam-lhe coisas. E estou a pensar em colocar lá ali atrás. Minha placa. A nossa placa assim aqui é. Dos 100 mil. Malta. É linda. É linda. É linda. Como vocês podem ver. Meu Deus. Eu quando olho para este malta. Obrigado a todos mesmo. Eu adoro-vos. Bom. Vamos então abrir. Com a nossa placa. O pack opening. Meus amigos. Vamos então abrir o pack. Com a nossa placa. Ora bem. Como é que eu vou fazer isto? Vou então fazer. Assim. Assim. Vai. Vai. Já foi. Já foi. Vamos. Dá-me sorte. Placa dos 100 mil. Mua. Isto é bosse. Informe. 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 Informe 82. Pensava que era melhor. Sou sincero. Mas não é nada mal. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Ok. Ok. Bem. Parece que a placa nos deu sorte. Meus amigos. A placa deu-nos sorte. Graças a vocês. Ok. Danilo Pereira. Ainda calhou. Ok. Não foi mal. Não sei quanto é que este rapaz vale. Mas é isso que vamos já descobrir. Comparar preço. Ok. 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 Bom. Não é mal. Não é mal. Ok. Não é mal. Pronto. Bem. Este pack opening está a ser muito bom. Muito bom. Muito obrigado placa. Muito obrigado a vocês também. Ok. Vendado. Gosto. Eu vou fazer assim. Ok. E vou olhar para baixo. Eu não consigo ver na mesma. Ok. Se eu meter isto à minha frente. Mas pronto. Vocês verem que eu não estou a mentir. Vou então meter isto assim. Vou meter os fones. Ok. E malta. Estão prontos? Eu estou pronto. Ok. Vou olhar para baixo também. Vá. Bora lá. Ok. Vamos lá. Sim. Está a abrir. Está a abrir. Por que é que eu não estou a ver nada? Ai. Mas eu não estou a ver nada. Caramba. Vá. Agora foi. 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 Agora estou a ver. Olha. Ok. Nada de especial. Nada de especial aqui. Este pack. Não. Este pack. Não. Não. Este pack não foi nada de especial. Ok. Vamos então ao próximo desafio. Mandar o comando ao ar. Ok. Ok. Bom. Vamos então abrir este. Ok. Este de 350 FIFA Points. Malta. Vamos então. Abri-lo. E quando eu carregar aqui sim. Vou mandar o comando ao ar. Ok. Desejem-me sorte. Vamos então. Ah. Isso. Ai meu Deus. Vai lá. Vou mandar mais uma vez. Ai meu Deus. Eu não acredito. Uma carta scream. Eu não acredito. Velaini. Velaini. 80 de overall. Velaini. Ultimate scream. 80 de overall. 91 de pace. De velocidade. 90 de dribble. 86 de físico. Que carta. Nada mau. Nada mau. 80 de overall. Oh my God. Uma carta scream. Uma carta scream. Uma carta scream. Meio deus. Meu deus. Meu deus. Boa malta. Oh my God. Finalmente uma carta scream. E vem informe. Como é que é possível. Ainda vem uma carta informe. Oh my God. E este pack. Este pack. Como é que é possível. Este jogador vale umas 12 mil coins. Pronto informe. E agora eu quero saber. É quanto é que custará o Velaini. Ok. 80 mil ali. 66 mil. 70 mil. Ok. 65 mil. É o quanto ele custa neste momento. Não é assim wow. Mas é uma carta scream. E atenção. Eu aconselho a não venderem as cartas scream neste momento. Vamos esperar mais um bocadinho. Ok. Abrir com a língua. Vamos lá então. Oh my God. Vamos lá. Vamos lá ver. Vamos lá ver se com a língua. Vamos lá ver se com a língua dá. Não dá. Não dá. Não dá malta. Com a língua não dá. Eu sou mano. Guarda redes. Bem. Aqui nada de especial. Aqui nada de especial. Como vocês podem ver. Já se previa. Pronto. Vamos então ao próximo. Desligar o monitor. O ano passado. No FIFA 18. Eu fiz isto. E calhou uma lenda. Atenção. Bom. Vamos então desligar o monitor. Para vocês verem que. Ele vai estar desligado. Eu vou fazer aqui um efeito de espelho. Contra o PC. Aqui com a câmera. Eu acho que vocês estão a ver. Já está desligado. Está aqui a câmera que eu estou a gravar. E está com o monitor já desligado também. Bom. Desejo-me sorte. Eu. Não estou. A ver nada. Ok. Bom. Está a abrir. Está a abrir. Está a dar a música. Eu acho que não é carta de scream. Pela música não é carta de scream. Ah. Caramba. Desta vez não tivemos sorte. Desta vez não tivemos sorte. Abrir com o teclado. Gosto. Portanto. Vamos a isso. Meus amigos. Nós vamos abrir. Este de 350 Vivo Points. Não tenho mais Vivo Points para abrir. Portanto. Nós vamos abrir. Então. Um destes. Bora lá então. Está aberto. Vamos com tudo. E vamos ver. Ok. Vem aí. É o Ultim Pack. Não vem ninguém especial. É o Bartra. 82 de overall. Ok. Bartra. Ok. Ok. Bem. Malta. Já não tenho Vivo Points para abrir estes packs especiais. Aqui. De Ultimate Scream. Veio o Runei também. Mas pronto. Bom malta. O vídeo vai ficar por aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Ok. Muito obrigado a todos pelos desafios que vocês mandaram para o meu Instagram. Se vocês quiserem mais vídeos deste tipo. Com os vossos desafios. Diga aí nos comentários. Que eu trago. Ok. Por exemplo. Ir à rua. E pedir a alguém para abrir o pack no telemóvel. Que dá. Digam mais coisas malta. Digam mais coisas. Digam nos comentários. Se querem que eu traga mais. Mais um pack offering deste género. Com desafios vossos. Deixe o like. Muito obrigado a todos pelo apoio. Vocês são fantásticos. Fiquem bem. Joguem muito. E tchau.